Aqui, deixa o vídeo não, tem alguém que é vai-vai aqui? Vamos assim. Quem nunca viu o samba vai conhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o samba vai conhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje no nosso chão Lembranças eu tenho da nossa namora Saudades tem o nosso amor Bexiga a noite só já conheceu Quem nunca viu o samba não levanta mais poeira Mas o banho é o mesmo abrigo É um pedaço É tradição Quem nunca viu o samba não se morra Quem nunca viu o samba vai conhecer Vai no bexiga pra ver 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 O samba não levanta mais poeira Achando o ódio e o brilho do nosso chão Lembranças eu tenho da nossa namora Calender que o brilho do nosso chão Calender que o brilho do nosso chão É um pedaço que eu tenho da nossa namora É um pedaço que ela não levanta mais poeira E nós vamos ver Vai no bexiga pra ver O samba não levanta mais poeira O samba não levanta mais poeira Vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o céu aquecer Vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o céu aquecer Vai no bexiga pra ver 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 Vai no bexiga pra ver